O que eu acho que a garotada hoje precisa entender é que, para você construir uma carreira, você precisa ter muita paciência, muita transpiração. As coisas não acontecem de uma hora para a outra. Eu vou abrir essa entrevista dizendo o quanto que eu me sinto um felizardo, um afortunado por ter a grande oportunidade de conhecer grandes seres humanos, grandes profissionais, que a vida, a vida profissional, a vida em TI, vai nos juntando com essas pessoas. E o meu convidado de hoje é exatamente isso. É um grande presente que a nossa profissão sempre nos atribui. Sérgio Rato, seja muito bem-vindo. Um prazer poder estar te recebendo por aqui. O Renato, eu que agradeço. Sempre um prazer, uma honra ter sido convidado por você para sentar nessa cadeira onde passaram grandes executivos de TI, brilhantes amigos também. Agradeço demais o seu convite e é legal a gente compartilhar conhecimento da nossa profissão, enfim, para os jovens. Não tem como agradecer você desse convite. Sérgio, eu sou super, como eu digo, felizado de conhecer pessoas como você e principalmente presenciar histórias, histórias vividas, histórias reais, histórias que a gente busca não só documentá-las, mas reproduzi-las para que elas possam servir como apoio para pessoas que estão passando um momento para ouvir uma boa história e uma boa conversa. Sérgio, você vem do interior, você é caipira como eu também e isso nos alegra muito. E queria começar aqui nossa conversa relembrando um pouco desse tempo bom, como a gente fala lá no interior, tempo bom de infância. Quais são as lembranças que vêm na sua mente, Sérgio? Renato, eu sou de Lins, oeste paulista, não é tão longe da sua cidade, Hidracena, né? É verdade, é. Uma família basicamente de agropecuaristas, fazendas, tios, avós, um monte de engenheiro agrônomo da família. Cresci na fazenda, tinha pomar, ia beber leite, ordenhando a vaca, enfim, era uma vida completamente diferente. Uma família de três irmãos, né? E vida é do interior, né? Você subia em árvore, na minha casa tinha uma jabra de cabeira. Quando eu era mais magrinho, eu subia numa jabra de cabeira em segundos, né? E andava de bicicleta pela cidade. É uma vida, assim, super normal, né? Cidade do interior, você bem sabe como que é, né, Nath? O Sérgio, você sabe que, relembrando um pouco a fazenda, roça, né? Se hoje nós temos, né, Disneyland, os grandes parques de diversões pelo Brasil e pelo mundo, talvez para uma criança da nossa época, estar num sítio, numa fazenda, era um grande parque de diversões, né? Porque tinha pescaria, cavalo, brincar na terra, árvore, bicho, né? E hoje a gente busca muito resgatar isso com os filhos, com os netos, né? Momento áureo, né? Sim, e assim, eu moro em São Paulo hoje em dia e você vê essas crianças que moram em apartamento e numa cidade grande, é completamente diferente, né? A gente quer resgatar esses valores para os nossos filhos, né? Uma viagem para a praia na nossa época, você de Dracena e de Lins, também, né? Longe a praia, mais de 500, 600 quilômetros. É verdade. E também era uma diversão você visitar a praia uma vez por ano, né? Então, assim, são valores que a gente leva para a vida, né? Essa simplicidade, esse gosto de conversar com as pessoas, de ouvir histórias. Acho que a gente tem essa conexão, nós dois, por essa origem muito parecida, né? É verdade. E temos mais conexões ainda que nós vamos desenrolando na nossa conversa aqui. Vamos tornar público isso, porque eu acho que é super bacana. Sérgio, falando um pouco, então, da sua infância, uma infância super, assim, de interior, super de brincadeira, coisas da nossa época. E aí chega o momento de juventude, quando os familiares e amigos falam assim, pô, o que você vai ser quando crescer? Pô, o que você está olhando? Você vai ser um profissional também, um agrônomo, né? Eu acho que você deve ter se pego nisso, né? Quando foi aquele momento ali que você começou a prospectar a sua profissão e como que foi a TI na sua vida? Renato, bem diferente de vários colegas que passaram aqui, eu nunca tive contato com a TI antes de escolher a minha profissão. Foi meio ao acaso, né? Que você fala assim, ah, a matéria que eu mais gostava era exatas, sempre gostei de exatas, você vai para uma profissão assim, um assado. Como você bem disse, né? Acho que a minha família, a minha mãe, esperava mais um cheiro, um agrônomo. Mas, assim, é um acaso. Eu acabei escolhendo essa profissão, né? Fiz vestibular, fiz faculdade em Lins, passei em primeiro lugar na faculdade de Lins. E, assim, adorei a profissão, né? É um momento complicado para o jovem escolher. Eu sempre digo, até oriento minhas filhas a entender melhor como que é o dia a dia da profissão, né? Mas há 30 anos atrás não tive um pouco, não tive isso. Foi meio ao acaso. Ainda bem que deu tudo certo e seguiu uma carreira maravilhosa. Ou seja, então, o curso da graduação moldou um pouco do seu caminho na profissão. Você é em Lins, né? Lins é uma cidade importante do oeste paulista, mas é uma cidade que, assim, tem características muito peculiares, né? E como que foi desenvolver uma carreira no interior, na área de tecnologia, há 30 anos atrás? Então, Renato, o primeiro ponto que me ajudou muito foi... Eu tive um empurrãozinho do meu pai, né? Eu tinha as melhores notas da faculdade, né? Isso já fica até uma dica para quem está começando na profissão. Eu estava entre os 10 melhores, né? De nota. Meu pai conhecia o dono de uma usina de açúcar e álcool da região. E ele conversou com esse dono da empresa e falou assim, olha, meu filho quer fazer um estágio, né? E o dono da empresa falou, vai lá conversar com o diretor de TI. Eu fui lá com o meu pai conversar com o diretor de TI. Ele viu lá o meu boletim de notas. E ali foi a primeira porta que se abriu, né? Eu tinha boas notas, consegui um estágio nessa usina de açúcar e álcool. Lins tinham duas grandes empresas, essa era uma das empresas. E aí, Renato, consegui o primeiro estágio, não parei mais, né? Aprendi bastante nesse estágio, né? Tive profissionais maravilhosos, que eu tenho contato até hoje. E isso foi abrindo outras portas da minha carreira, né? Que legal. Ô, Sérgio, eu vou fazer uma observação aqui para não perder aquela fala anterior que eu fiz. Nós temos mais uma semelhança, além de sermos da mesma região do interior paulista. Você teve um momento que você foi radialista, né? Ou locutor de rádio, das nomenclaturas que vão mudando, né? Como que foi isso? Era já uma aptidão? Tinha alguém da família? Foi um acaso? Como que foi? Eu sempre gostei de rádio, né? E na escola tinha um colega locutor, né? E era um universo para mim que era incrível, né? Porque você não via a imagem do locutor, né? Eu gostava de música, música dos anos 80. E acabei conseguindo um estágio também, na rádio, na principal rádio de Lins. Eu lembro que fiz a virada do Réveillon de 1989. 89. Eu sozinho na rádio, todo mundo curtindo o Réveillon e eu na rádio. Mas daí o meu chefe dessa primeira empresa que eu trabalhei falou assim, Rato, você tem que escolher, ou você vai seguir a rádio ou você vai seguir a área de TI. Eu não tive dúvida, né? Eu saía da rádio depois da meia-noite e entrava às sete. Eu não tive dúvida em seguir a área de tecnologia. Mas, assim, adoro rádio. Tem um lado meu na arte, né? Sou fotógrafo, depois a gente pode falar nos hobbies. Mas, enfim, foi uma experiência maravilhosa ser locutor de rádio. Que legal. Rato, você sabe que, do meu lado também, eu tive uma passagem quanto a isso, né? O meu lado foi uma locução de rodeio, né? Aos 16, 17 anos de idade, buscando ali, estar próximo, né? Ou seja, da realidade da minha região. E fui, durante cinco anos, locutor amador de rodeio. E isso me conectou com muitas pessoas, me deu a possibilidade de poder me comunicar melhor. Mas eu tive um momento muito parecido com o seu. De tomar uma decisão, né? Ou segue na profissão de locutor de rodeio na ocasião. Ou eu, de fato, abraçaria todas as oportunidades que a TI estava me dando. E aqui estamos, nós, né? Decidimos pela maravilhosa área de TI que nos trouxe de uma forma tão feliz e tão satisfatória até aqui. Muito legal saber disso daí. Sérgio Rato, oportunidade, faculdade, você é sempre uma pessoa muito dedicada. E aí começa aquele momento de dar passos mais largos, né? Não só na área técnica, mas depois a área de gestão de pessoas, né? Ou seja, poder ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Como que foi esse momento que você começa a deixar um pouco as atividades técnicas e vai se formando como um grande líder que você é hoje? Uma pessoa que deixa marcas pelas equipes que trabalham com você, pelas pessoas que você consegue deixar um pouquinho da sua história ali nelas. Como que foi essa trajetória? Bom, Renato, eu, depois de trabalhar nas duas maiores empresas da região de Lins, eu decidi me mudar para São Paulo. Deu aquele frio na barriga. É. Mas, pelo network que eu, nesse começo de carreira, nesses dez anos que eu vivi no interior, eu consegui fazer, consegui uma oportunidade na TAN, Linhas Aéreas. TAN, ainda do tempo do comandante Rolim. É verdade. Foi meu primeiro emprego em São Paulo. Na verdade, eu não tinha muita vontade de vir para São Paulo. Mas, eu me adaptei muito rápido à cidade, fiz grandes amigos e, ali, eu entrei na TAN como desenvolvedor e tive a oportunidade de virar líder de equipe de desenvolvimento dentro da TAN. Então, assim, foi uma grande experiência. Tive uma gestora, a Rosilene, incrível. Ela me ensinou muito como liderar times. Você dar feedback, você aprender na prática. Eu digo que nós, de TI, a gente tem um perfil mais reservado, mais técnico. E é um grande salto você começar a fazer gestão de pessoas. Porque não é uma coisa tão simples. Não existe uma receita de bolo onde você pega, lê e sai como líder. Você aprende acertando e errando, todo dia. Você tem que acertar mais do que errar e aprender. Mas, é incrível. Você aprende muito com o seu time também. Na TAN, eu cheguei a ter time com mais de 30 pessoas. Foi a minha grande escola, na minha profissão. Foi o lugar que eu mais gostei de trabalhar. Trabalhar na época. A áurea do comandante Rolim. Foi incrível, né? Abriu outras portas até hoje para mim. É verdade. E eu tento imaginar, né? Ou seja, na área de TI, trabalhando numa companhia, né? Que sempre foi um celeiro de novas técnicas, de como atender o cliente, de como preservar a segurança. E ali você se desenvolvendo como um gestor. E você falou uma coisa que é importante, né? Ou seja, não tem uma cartilha que te torna gestor. Há em sua mente, Sérgio, alguns gatilhos, algumas lembranças que vêm de você se formando como um líder, de alguns skills que você teve que trabalhar muito forte em você. Porque, assim, ser líder, às vezes as pessoas falam assim, pô, ser líder é fácil, é só mandar. Não, esse líder não tem muito espaço. O líder é inspirar, o líder é aprender, é ensinar, né? Não é ser o dono da verdade, mas é assumir riscos, né? Tomar essas decisões, desses riscos e executar. Você lembra desse momento de formação do Sérgio Rato e também as suas inseguranças para isso, Sérgio? Renato, eu acho que a gente cruza com pessoas na nossa vida profissional que são verdadeiros professores, né? Como eu disse, eu tive uma gestora, Natan, que praticamente me ensinou a ser gestor de pessoas, né? Eu lembro até hoje de dar o primeiro feedback numa funcionária. Eu pedi para a minha chefe dar feedback, ela falou assim, não, Rato, vai você, vamos lá, eu te ensino. Então, assim, a gente tem que agradecer de ter cruzado com alguns profissionais de TI. A gente tem que ter essa humildade, essa gratidão, porque a gente acaba aprendendo muito com esses profissionais mais experientes que a gente. É verdade. Então, assim, eu virei um gestor de pessoas graças a essa minha gestora, né? E agora, como gestor, eu tento formar novos gestores. A gente tem que ter essa humildade de saber que a gente tem que aprender todo dia. Mesmo agora, mais de 30 anos de carreira, a gente sempre aprende. Lidar com o ser humano é um aprendizado constante, né? Então, eu acho que esse momento desse feedback, minha primeira vez que eu dei o feedback, eu estava mais nervoso que a pessoa. Mas foi incrível. E assim, foi um passo de cada vez. Imagina você liderar um time de mais de 30 pessoas, né? Uma primeira experiência como gerente de pessoas. Foi incrível. Legal. Rato, como você disse, 10 anos nas maiores empresas da região de Lins, coragem para vir para São Paulo. A TAM é a sua casa. Você tem ali uma grande mentora que te ajuda a dar um próximo passo. E a gente sabe que uma profissão de TI, uma das grandes vantagens, né? É a gente poder navegar em vários setores, né? Setores aos quais nós temos mais propósito. Ou a gente quer contribuir com a TI sendo um grande motor na condução da evolução do negócio. Como que foi dali para frente, né? A trajetória profissional. Como eu disse, acho que a TAM abriu várias portas para mim. Depois eu trabalhei em vários segmentos diferentes, né? Desde uma empresa de concessão de rodovias, empresa de energia, varejo. Cada empresa tem uma característica diferente. Mas eu digo que o profissional de TI, ele tem que... Eu tinha um diretor de TI na TAM que dizia... Não sei se posso falar isso aqui, mas... É uma sigla que é o TBC, é tirar a bunda da cadeira. Então, assim, você precisa se levantar, sair da sua bolha de TI, passear pelos departamentos, enxergar oportunidades. Então, assim, o profissional de TI, ele não pode ser visto como uma pessoa que cuida só da operação de TI. Ele tem que ser uma pessoa que pensa junto com o negócio. Trazer soluções, pensar em novos negócios. Enfim, você tem que ter essa característica e formar pessoas com essa característica, né? Então, eu tive uma escola muito nessa linha. E foi muito bom e abriu oportunidades até hoje, Renato. O Rato, você está trazendo uma reflexão que é legal, né? Muitas vezes eu sou questionado, dizer... Pô, Renato, o que você me recomenda para eu ter uma carreira na área de TI? Mas eu não gosto muito da parte técnica, eu não sou muito de tecnologia. Mas você vê espaço. E aí, a reflexão para essas pessoas é... Você gosta de entrar no detalhe do negócio? Você é um cara que tem aptidão para resolver problemas reais da vida de negócio? Se você tem essas predileções, você é uma pessoa claramente apta para poder estar nesse mundo da TI. Porque TI é isso, né? É ajudar a resolver problemas reais dos negócios, automatizando isso com ferramentas, plataformas, soluções e tudo mais. Acho que é um pouco disso, né, Rato? É o nosso dia a dia. É, e a gente tem que... A gente vai estabelecendo parcerias com as áreas de negócio, entendendo melhor as dores das áreas. Quando você começa a conviver mais com as áreas, você começa a ver novas oportunidades, você começa a propor soluções, que às vezes a área nem tinha percebido. Então, assim, você desenvolve muito esse lado, né? E dentro da TI você tem N opções de trabalho, mais técnicos, mais de negócio. Você tem N possibilidades, né? Dá para criar uma carreira extensa, se especializar, enfim. É importante você estar junto com o negócio e pensar junto em soluções para a empresa. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita, muita qualidade. A unidade Agência Digital NetGlobe Cyber Security desenvolve conteúdos de treinamento e conscientização em cibersegurança, além de pen-teste e proteção contra phishing e outras ameaças virtuais. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Você sabe, Rato, que muitas pessoas falam assim, pô, mas TI tem que trabalhar muito, né? Vocês falam nas conversas, né? Que, pô, vira final de semana, muitas vezes, pô, janelas noturnas, né? Ou seja, a gente tem muito isso na área de TI, ou seja, muita dedicação, é uma operação nervosa. Mas o que eu queria trazer aqui é também a importância da gente poder ter propósito. Ou seja, a cada dia que passa, os nossos profissionais de tecnologia estão buscando muito propósito em suas vidas. Principalmente na etapa que você está da sua carreira, né? Já com 30 anos aí de profissão, né? Começar a olhar um pouco de propósito. E eu queria pegar alguns insights seu quanto a isso, né, Rato? Ou seja, não é qualquer setor, não é qualquer desafio que deveria mover um profissional na área de tecnologia. Acho que ele tem que ter uma visão clara de qual é o tamanho da contribuição que ele pode deixar naquele negócio com o uso da tecnologia para habilitar as pessoas a serem beneficiadas com tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu digo o seguinte, Renato, que a profissão de tecnologia é a arte do desapego, porque as tecnologias mudam. O que eu desenvolvi há 30 anos atrás está obsoleto, não existe mais. A gente sempre está se reinventando, aprendendo. As empresas mudaram em 30 anos. O Brasil mudou. Então, o profissional de TI, ele tem que ter esse desapego e uma curiosidade, né? Tem que sempre estudar, né? Tem que ser um observador, tem que ser curioso, né? A gente transforma os negócios das empresas, né? Na TAM, eu trabalhei no programa de milhagem da TAM, o programa Fidelidade. Tinha 8 milhões de clientes na época. A gente era desafiado, a concorrência era muito grande entre as empresas, empresa aérea. A gente sempre tem que estar correndo atrás e levar soluções. Não só na empresa aérea, no varejo, enfim, qualquer tipo de negócio com as suas características específicas, né? O Rato, falando um pouquinho sobre um lado mais saudosista nosso aqui, lembrando que um dos nossos propósitos desse programa é documentar a história de profissionais como você e também deixar aqui relatos das grandes ondas tecnológicas, os marcos tecnológicos desses últimos 40, 50 anos da TI. quais desses marcos te chamam muita atenção ou que te marcaram de fato na sua trajetória profissional? Quais as grandes ondas aí que você nos traria como uma reflexão? Eu acho que teve, na virada dos anos 90, começo dos anos 2000, toda a parte da internet, de desenvolvimento web, foi muito grande, né? De você mudar completamente. O aprendizado nosso mudou porque você expõe uma aplicação para milhares e milhares de usuários, né? E você tem que estar preparado para isso, operação gigante, cuidar da infraestrutura, enfim. Eu acho que é um marco bem importante da minha carreira de trabalhar e desenvolver aplicações para a internet, né? Enfim, foi um aprendizado danado. Outro marco para mim também, acho que de aprendizado, foi trabalhar em varejo, né? De uma operação gigantesca. É uma rede de supermercado com centenas, milhares de lojas. É uma operação também enorme. E você trabalhar com grande volume de informação, né? Eu acho que essa parte de big data, né? Essa fase que a gente tem agora de olhar melhor as informações, os dados. Os dados são uma riqueza para a empresa, né? Você pode tirar N conhecimentos do negócio através dos dados. Eu acho que é outra grande onda de conhecimento. Lógico, agora a gente tem inteligência artificial por aí. É infinito, né? O que eu disse, a gente tem que se desapegar e aprender sempre novas tecnologias. A gente mal sabe ainda como vai utilizar a inteligência artificial no futuro. A gente sempre tem que estar reaprendendo, né? E por isso, né, Rato, a importância da gente criar um time muito forte, né? Um time de especialistas, um time com competências que vão muito a fundo e que elas sejam complementares e que o todo engrandece, né? Uma área, engrandece uma estratégia da companhia. E nós, como líderes, temos que ser eternos aprendizes, né? Quanto mais a gente imaginar que a gente já sabe de tudo, mais a vida vai nos mostrar que a gente está errado nisso daí, né, Rato? Tem que ter essa humildade, né? E a gente tem que ter o... Igual o técnico de futebol, né? Tem que ser olheiro, olhar o profissional e formar um time com conhecimentos complementares. Eu acho que você saber olhar, escolher um profissional e respeitando a característica de cada profissional, né? Ter essa ideia de complementar o conhecimento e ter um time, né? A visão de time, cara. Ser um cara que saiba montar times, que saibam trabalhar em times. Cara, você ganha uma força, assim, incrível. Você tem que ser um formador de times, o líder de tecnologia, né? Porque por trás desse monte de tecnologia, você tem pessoas, né? E você aprende muito em relação a lidar com pessoas, né? A tecnologia, por si só, não resolve nada. A gente precisa desenvolver esse lado de gestão de pessoas e formar times. Então, tem que ter esse olhar de olheiro, de formar grandes times, né? Enfim, ajudar no crescimento desses profissionais, né? E ajudá-los não só no skill técnico, mas ajudar eles a serem grandes pessoas, grandes profissionais e trabalhar muito nesse conceito colaborativo, né, Rato? Eu acho que, assim, a gente está passando por várias mudanças importantes do trabalho, mas eu acho que uma das grandes missões que nós temos como líder, né? É resgatar a importância desse trabalho de teamwork, né? Ou seja, de estarmos juntos, né? Ou seja, a gente tem uma cumplicidade, né? E um objetivo claro, né? Da equipe, que é ajudar os negócios, ajudar as pessoas no desenvolvimento e resolver problemas reais de vida. É, se você se sente dentro de uma equipe, né, empoderado, né? Você vai ter o melhor daquele profissional. Então, nós, como líderes, precisamos criar um ambiente dentro da empresa, né? Que tenha um ambiente bom para trabalhar. Então, criar esse clima favorável para o trabalho dá resultados, assim, incríveis. E não precisa de muita coisa, né? É mais sensibilidade. E a gente, na carreira nossa de tecnologia, se tem uma coisa que a gente vai aprendendo um pouco é sensibilidade. A gente começa muito técnico e vai indo para o lado da sensibilidade. Hoje, eu sou um profissional completamente diferente de 30 anos atrás, né? E eu tento imaginar quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? E que não seja da área de TI. Deve estar perguntando assim, Renato, faz uma pergunta para o Sérgio Rato, que é mais ou menos assim, né? Poxa, então, se a gente começa mais técnico e depois a gente vai chegando para a parte da sensibilidade, né? Poxa, por onde eu começo numa área de TI? Eu sendo uma pessoa já mais rodada, com mais idade ou com menos idade? E aí eu volto essa pergunta para você, Rato. Que recomendação você daria para uma pessoa que nos indaga, dizendo, pô, eu quero ir para TI. Mas me dá um empurrãozinho, ou seja, me dá uma dica, né? Por onde eu começo, né? Um querer estar na área de tecnologia. Bom, dentro da TI você tem N funções diferentes, né? Você pode dividir a área de TI em uma área de desenvolvimento de software, infraestrutura, segurança da informação, enfim, dados, né? Você tem N, mas eu acho que o profissional tem que ter uma... Quem está começando tem que ter curiosidade e tem que transpirar muito. Eu, por exemplo, Renato, eu fiz dois estágios durante a minha faculdade. Durante as minhas férias na faculdade, eu fiz um estágio aqui em Campinas, na periferia de Campinas. Meus colegas estavam lá curtindo praia e eu estava fazendo estágio. O que eu acho que a garotada hoje precisa entender é que pra você construir uma carreira, você precisa ter muita paciência, muita transpiração. As coisas não acontecem de uma hora pra outra. Mas você precisa ter brilho nos olhos, né? Você precisa ter vontade. E se você tiver vontade de aprender, né? E muitas vezes desaprender também, é super importante. Agora, onde você vai começar, tem N possibilidades, né? E saiba que você sempre vai ter que estar aprendendo coisas novas, porque aquilo que você desenvolveu há 10 anos atrás está obsoleto. Então, a profissão de tecnologia é um pouco isso. Você sempre está aprendendo coisas novas e desaprendendo. Brilho nos olhos, trabalhar duro, aprender todo dia e saber que é uma profissão que te dá muitas possibilidades. Mas ela te exige muito, né? Essa dedicação e você deu exemplos aqui. Que eu daria alguns exemplos aqui também de superação e nunca desistir, né, Rato? Eu acho que, assim, tempos de alta, tempos de baixa vai ser normal. Mas aí que está a resiliência de você não desistir desses momentos de baixa, né? Normal. Acho que achar que a sua vida sempre vai estar lá no topo é ilusão. Acho que você tem que cuidar da sua saúde, você tem que ter um equilíbrio na sua vida pessoal e profissional. Você tem que ter momentos com a sua família. Então, isso tudo ajuda muito na sua saúde mental, né? Você precisa ter uma estabilidade nessa grande jornada, nessa longa jornada que é a nossa vida profissional. Por isso que eu falo, você vai colher frutos a médio e longo prazo. Não pense que você vai ter resultados a curtíssimo prazo. Se eu pudesse falar para essa geração nova é que tem essa paciência, que vão surgir os resultados. Seja uma pessoa que goste de pessoas, trate bem as pessoas, tenha uma espiritualidade, não importa qual. Enfim, cuide do seu corpo, da sua saúde. Acho que é uma receitinha que deve dar certo. É o que a gente tem atestado, né, Rato? Dá certo, né? E com certeza dá certo por muito tempo, né? E falando de tempo, eu queria buscar uma reflexão aqui de um tema que a gente tem falado bastante nas entrevistas, que é construir uma carreira. Você precisa realmente estar aberto a construir em conjunto com outras pessoas, né? É aquele empurrãozinho de um, é uma orientação de outro, é um chefe que você pega no meio do caminho, que é muito exigente. Pô, que você, vou desistir, mas que lá na frente você reconhece, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas pessoas, né? Que na nossa trajetória profissional são verdadeiros anjos, né? Como a sua gestora, Natan, né? Que você, tão bonito, trouxe aqui essa reflexão. Então, endossando um pouco mais essa conversa, Rato. Então, ter paciência, estudar muito e seguir com pessoas. Queria que você deixasse uma mensagem na importância de seguir jornadas junto com gente boa ao seu lado. É, e assim, Renato, a expectativa de vida brasileira só aumenta, né? Hoje, eu tô com 56 anos, né? Profissional com 50 anos, você vê de monte já. Então, você tem que entender que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você precisa se cercar de pessoas, né? Às vezes você tromba com alguma outra pessoa que te ensina a não fazer algumas coisas. Mas a grande maioria te ensina, te traz ensinamentos, né? Eu, como eu disse, tive essa gestora Natan Rosilene, tive o João Pila lá da JBS, grande amigo. Me abriu portas. Marcos Teixeira. Grande Marcos Teixeira. Que trabalhou comigo na TAM, me levou pra TAM. Eu acho que se você tem uma boa postura, né? Em relação aos seus colegas de trabalho, você vai atrair pessoas boas do seu lado. Não, não, não ache que você, que existe empresa perfeita. Não existe em lugar nenhum. Mas a gente faz a diferença dentro da empresa pra criar um clima bom, né? Então, isso vai fazer você ter uma carreira bem longa, né? E de sucesso, né? Então, mas lembrando, né? Como você bem disse, você tem altos e baixos da sua carreira. Isso não é demérito pra ninguém, acontece. E você precisa ter essa saúde mental, esse equilíbrio pra você passar por esses momentos. Muito bacana. E um momento importante também, né, Rato? Da gente agradecer as nossas famílias, né? Porque você com 56, eu tô com 46, né? Você tem uma jornada à minha frente. E o quanto que as nossas famílias nos apoiaram, né? Os filhos, né? Ou seja, as companheiras, os companheiros. Eu acho que isso é importante. Saber que é uma trajetória de vida profissional que nos exige muito, né? E um momento de agradecer também a nossa família. Eu acho que é importante, né? Sim. Quantos finais de semana a gente teve que trabalhar e deixou a família? Não foi almoçar fora? Ou ficou até tarde? E a família tava lá, né? A esposa com as... Eu tenho gêmeas, minhas meninas nasceram, né? Tão com 17 anos já. Eu tava na TAM quando elas nasceram. Que legal. Então, assim, não é fácil, né? Então, é... A família é tudo pra gente, né, Renato? Acho que a gente levanta de manhã pra trabalhar, pra viver, por causa da nossa família, né? Muito legal. Então, é isso que faz a gente se mover, né? Se dá energia pra gente, né? Grande Sérgio Rato. Que bate-papo gostoso, leve. Ou seja, parece aqui que a gente tá relembrando uma história que nós fomos amigos desde infância e não. Nós somos amigos de profissão, né? Tendo a chance de nos conhecer mais profundamente em papos como esse, em conversas que nós já tivemos anteriormente. Mas o legal é que a vida vai nos conectando com gente boa, com pessoas que a gente conhece e admira. Acho que esse é um grande brilho, né? Que o mundo corporativo nos possibilita também. E eu queria dar um parabéns pra você, porque, como eu disse, é uma profissão, né, até recente, recente, né? É verdade, recente. Se você comparar com advogado, com médico, com dentista, e não é todo mundo que reconhece essa profissão. Então, agradecer essa sua iniciativa, que é incrível, né, de trazer essas histórias. E saber que por trás daquele executivo de TI tem uma pessoa com sentimentos, né, que já passou por vários desafios bons e ruins, né? E eu acho que fantástico a sua iniciativa. Parabéns. Ô, Rato, obrigado. Você sabe que essa iniciativa, ela não teria essa expressão que nós estamos tendo se não tivesse de forma legítima, né, a confiança de vocês e que esse projeto tivesse esse genuíno objetivo que é documentar as histórias de profissionais, né, e desmistificar, né, que um profissional de TI, poxa, tem o seu valor, tem as suas características e é tão importante quanto as profissões mais tradicionais aí também. Muito legal. Rato, pra gente fechar esse bate-papo super legal, o que você tem como hobby, o que você gosta de fazer aos finais de semana, o que te conecta muito com a sua essência? Renato, eu sou fotógrafo, né, eu comecei na fotografia desde criança, né, minha mãe me deu uma máquina fotográfica lá nos anos 70 e eu não parei de fotografar desde então. Então, desde moleque, na época analógica, né, você lembra como eram as máquinas fotográficas, antigamente, o maior trabalho, né, você ia tirar foto, depois você via que você fez alguma foto errada, o mundo digital facilitou muito, mas é a fotografia, acho que a fotografia te conecta com a natureza, você é mais analítico, você enxerga coisas que te traz uma sensibilidade muito diferente da nossa profissão de tecnologia, né, é um hobby que eu, que eu, enfim, são quase mais de 30 anos praticando. Além de fotografia, eu gosto de andar de bicicleta, então eu uno a bicicleta com a fotografia, passeio por São Paulo tirando foto, é uma delícia, limpa a tua cabeça de pensamentos ruins, você pratica o esporte, então o meu hobby é fotografia. Que legal. Sérgio Rato, que bate-papo bacana, te agradeço demais pela generosa contribuição que você está nos deixando aqui no nosso programa, te parabenizo pela sua trajetória profissional e tenho certeza que muita coisa boa ainda está por vir numa trajetória de carreira como a sua, tão bonita, construída de uma forma tão cuidadosa e tenho certeza que a gente vai ter muitos e muitos anos pela frente aí pra poder bater esse papo e festejar juntos, né, as vitórias e as derrotas que essa jornada irá nos trazer. Muito obrigado. Obrigado a você, Renato. Parabéns. Valeu. Parabéns.